Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado Que loucura, a gente só vivia abraçado Nosso amor, ocupava os passos dobrados E a noite, que cama tão grande, da gente só dormia agarrado Cada coisa que eu dizia, era sempre o que você queria ouvir Eu queria, e você dava sem eu pedir Tanto amor, é tudo que o amor pode dar E só ia, se eu fosse também Ah, eu não posso acreditar Que a gente já não tá mais, na base do som, vou se você for Será que aquele nosso grande amor, dançou A gente já não tá mais, na base do som, vou se você for Será que aquele grande amor, meu bem, dançou Michel Brunay Sem conversa que nos fala De nós dois lembrando fatos meio antigos Que loucura Ter que divassar pros amigos Aparências Tentamos todo o tempo manter Sorrindo Sorrindo Eu acho, meu bem, que a gente vive mentindo A gente já não tá mais, na base do som, vou se você for Será que aquele nosso grande amor, dançou A gente já não tá mais, na base do som, vou se você for Será que aquele nosso grande amor, meu bem, dançou Quem sabe nós dois, ainda podemos Tentar novamente, tentar novamente, como o que um dia tivemos A gente já não tá mais, na base do som, vou se você for Será que aquele nosso grande amor, dançou A gente já não tá mais, na base do som, vou se você for Será que aquele nosso grande amor, dançou Será que aquele nosso grande amor, dançou A gente já não tá mais, na base do som, vou se você for A gente já não tá mais, na base do som